Música Olá, a Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com a ópera infantil O Boi e o Burro no Caminho de Belém. A peça é baseada em uma das mais emblemáticas obras de Maria Clara Machado, um dos nomes mais importantes da dramaturgia para crianças no país. A ópera infantil tem música e libreto assinados por Tim Rescala. Anota aí na sua agenda O Boi e o Burro no Caminho de Belém está em cartaz na Escola de Música da UFRJ no sábado dia 3 e domingo dia 4. Em ambos os dias vão ser duas sessões, umas duas e meia e outras cinco da tarde. O produtor musical Tim Rescala comemora 60 anos de carreira em concerto neste final de semana. O pianista e arranjador musical vai comandar a Orquestra Sinfônica Nacional da UF, que também completou seis décadas de existência, no repertório Música de Cinema, Teatro e TV. Concerto Tim Rescala e Orquestra Nacional da UF 60 anos. Acontece na sala Cecília Meireles, no sábado dia 3 de dezembro, às 7 da noite. E para quem curte os sertões de Euclides da Cunha, fica ligado nessa dica. O monólogo A Luta reconta a prosa épica das batalhas ocorridas na Guerra de Canudos entre homens e mulheres, liderados por Antônio Conselheiro e as forças do governo. Música Do dia 3 a 18 de dezembro, sextas, sábados e domingos, no espaço Rogério Cardoso, Casa de Cultura Laura Alvim. Vem aí a primeira edição do Festival Internacional de Humor. O Festival Internacional de Cinema de Humor conta com 64 filmes, entre longas e curtas, de 18 países. Alguns dos destaques são os longas-metragens inéditos, The Inglourious Service, da Ucrânia. E a produção argentina é o Cuento del Tio. Tem aí, tal vejo, não? Tem três horas para apontar um milhão e meio de dólares. Entre os curta-metragens, sete produções nacionais estarão em exibição. Entre elas, Ela que mora no andar de cima. Música E a espera do choque. Era para ser. Um dia normal. Anota aí na sua agenda. Festival Internacional de Cinema de Humor, do dia 7 a 16 de dezembro, na Cinemateca do MAM. A Orquestra Petrobras Sinfônica celebra o espírito natalino na Sala Cecília Meireles. Voltado para toda a família, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta o tradicional concerto de fim de ano. Música A regência é do maestro Isaac Karabtchevski e a participação da cantora Analu Pimenta. O programa oferece um repertório variado de canções natalinas. Dia 4 de dezembro, às 4 da tarde, na Sala Cecília Meireles. O ingresso custa R$ 20,00. A Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem tem mais. TV Alerje, o canal do povo. Música A Agenda Cultural fica por aqui, mas na Sala Cecília Meireles. Tchau. Legenda Adriana Zanotto